oi pessoal tudo bem então para você que tem canal no youtube é se não sabe agora vou contar você precisa de duas passar dois objetivos para poder monetizar o seu canal vem aqui o nosso simbolozinho do cifrão aqui monetização e ativar sua monetização você precisa de mil inscritos o canal secundário sobre shortcut que é o software edição que eu uso nos meus para editar os meus vídeos aqui 153 então quanto um 850 você também sabia que quatro mil horas de se você somar todas as minhas usações todo o tempo que eu vou lá tem um vídeo de 10 minutos aí o próximo assiste 5 soma 15 e assim soma todos os tempos de visualização dos seus vídeos tem que somar 4 mil horas nos últimos 360 dias 365 dias é o último ano tá tem uma coisa nova que você não pode ter que me ganha mais estrangeira você não pode falar de assuntos que o youtube acha que você não não pode falar normalmente assuntos conservadores por exemplo tirar o feto antes do do dia e repartir em pedaços você não pode falar do remédio do bolsonaro você não pode falar sobre um monte de outros assuntos que você toma uma mudanças e eu não pode falar do que o dinheiro que você não pode falar do que o dinheiro vai se você tem uma mudança na sua mudança não pode falar do que eu vou lá no meu canal principal no meu canal principal vamos lá na monetização aqui ó eu tenho teую channel violations tenho o copyright strike nem quero comentar isso que quem não sabe é que eu tenho 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 que eu vou aqui do meu me deu um strike tremendo de um filho de uma boa mãe né e aqui eu tenho o community guidelines strike porque porque eu falei que a picadinha não funciona basicamente em fatos você vê que não funciona mas aqui ó eu tenho a minha monetização ativada certo eu posso tá tudo ativo propaganda em vídeo clube de membros super tá tudo certinho então quando você monetizar já vai tá assim ó quando você posta um vídeo você tem que dizer se ele fala sobre assuntos não monetizáveis tá eu também não entendo isso porque se você monetiza um vídeo significa que você tá falando de um assunto que pra você não tem nenhum problema aqui os membros e aqui os supers olha eu não tenho super tanks yet é uma desgraça que eu testei eu mesmo me pagando pra testar como é que é o super né super chat super stickers então aquela coisa não adianta mais mil inscritos inscritos em qualquer tempo tá se você tiver quatro se você tiver 20 mil horas e tiver 999 se você tiver 1 milhão de inscritos se você tiver 1 milhão de inscritos mas se eu tiver 1 o que não vai que nesse caso da monetização é do início da monetização né você pode ter chego lá sei lá 1500 inscritos aí você toma um com a menina e você chega aos quatro anos vai ter que esperar mais ou menos três meses que é o tempo quer ver os meus mostrando meus strikes olha que beleza aqui ele só vai terminar 90 dias tomei um warning que eu falei de um assunto proibido tomei outro warning basicamente dois meses depois né então por exemplo eu tenho lá tomei esse strike e aí até 14 de outubro sei lá no dia 15 de setembro eu consigo mil inscritos e quatro mil horas eu não consigo monetizar só vou conseguir monetizar dia 14 isso é pra quem está começando por exemplo meu canal já é monetizado já tenho mais de mil inscritos aproveita e se inscreve aqui no canal recebe as atualizações tenho mais de quatro mil horas nos últimos 360 dias nos últimos 360 dias 365 dias e tenho um strike dois né uma falta de um eu tenho dois certo tá vou contar o meu strike é porque eu procurando achei um vídeo fora do youtube achei interessante postei no meu canal no meio de um de um sabe falando de um vídeo aí veja esse vídeo aqui mostrando ó aí eu coloquei o vídeo e botei então esse vídeo tomou strike eu realmente não tomei cuidado de ver se estava efetivamente se era um vídeo não tinha nenhuma marca d'água não tinha logotipo não tinha nada aí os donos foram lá me dar strike então presta atenção tá não faça como eu fiz bom pessoal é isso obrigado por assistir a mais um vídeo do canal se gostou deixe o like se tiver dúvidas sugestões críticas escreva na área de comentários aqui embaixo se ainda não é inscrito no canal se inscreva compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para seus amigos e familiares se você gosta desse assunto procura a homepage do canal se tem playlist você vai ter mais vídeos sobre esse assunto então os nossos patrocinadores se passaram no início do vídeo ou vão passar agora o link deles está na descrição do vídeo se você gostou do vídeo e quer ajudar financeiramente que ele resolveu seu problema tirou sua dúvida mostrou um lugar bonito você pode desativar o adblock rever o vídeo deixar as propagandas pode ser imudo não tem problema nenhum você pode mandar gorjetas via pix que é o meu cpf 26 30 27 75 8 50 você também pode se associar ao clube de membros do canal você vai pagar uma taxa mensal e vai ter as adicionais você confere lá os três planos que nós temos além do youtube eu tenho uma empresa de hospedagem de websites novos virtuais conteúdo animal ponto com ponto br barra sites se você já tiver um site e estiver pagando mais contrate o nosso serviço transferimos os arquivos sem nenhum custo mas se você ainda não tem um site que está começando a internet agora nós fazemos toda a parte burocrática de registrar o domínio colocar o site no ar desenvolver o site bom as nossas redes sociais é tudo conteúdo animal muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo fui